Na luna, viu tu chai e sonha, sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica É como um maior medo da lógica